Boa tarde, gente! Estamos nós aqui lá no Aterro Sanitário levar uns lixos fizemos a limpeza da casinha lá em casa casinha da frente, pro quintal não penso no tanto de lixo, hein? tive que pegar a carretinha do meu pai e agora a gente vai lá levar, descarregar é tanto lixo que o meu tio tá indo junto, né tio? dá um oi aí pro pessoal fala oi pessoal fala oi pessoal oi pessoal meu pai no volante a minha mãe também tá aí diz ela que vai ajudar lá, descarregar né mãe? dá um oi aí pro pessoal oi pessoal nós estamos lá vamos lá passear, ver o lixão é tá ruim a estrada, gente? onde faz a limpeza da cidade leva pra esse lugar aí eu tenho uma assistente aqui, viu gente? tá bem seco, né? começou a chover aqui, ainda não só deu uma chuva do do caju e da manga eita, a estrada tá ruim cheio de costelinha a estrada batendo muito ali o lixo gente, aquele lixo foi tirado no quintal pequeno quintal onde tá a minha kitnet que tava alugada menino, mas é sujeira meu Deus do céu fiquei abismada com tanta sujeira mas agora tá limpinho agora a gente tá arrumando e tá lindo já deu outra vista depois eu vou pôr fotos aqui depois que limpou que eu não tirei com a sujeira não aqui é o rio Carapá e vai passar numa ponte agora se eu consigo filmar o ó gente tem água aqui, ó quando é o tempo das águas chove muito a água não esporta não tem nada a água não é tão cheia o pé de manga é carregado de manga e delícia chegando aqui no aterro sanitário cada coisa em seu lugar ela vai jogar as cores cada coisa em seu lugar olha aí tem um bocado de coisa aqui não vai separar, selecionar cada coisa em seu lugar é nós já estamos meio separados nós só jogamos no lugar certo então beleza, tranquilo aqui a gente tem que avisar, né porque tem que jogar as coisinhas tudo separado porque eles fazem a separação do lixo tem gente que joga tudo misturado reciclado é reciclado foi no campo, madeira no lugar aqui a gente tem o sistema de reciclagem aqui é o lugar dos ferros outro lugar de jogar o importante aqui, né gera salário emprego, salário, né a reciclagem aqui na nossa cidade três meses ela passa por aqui ela vem no Maraguá ela vem rodando a cidade por aí vem passando vai até outra floresta a geladeirinha aí tem outro carro ali que veio fazer lixo também tá indo embora, né agora estou lá sentindo jogar outro lixo cada um no seu lugar depois é os lixos separados estão tudo ensatado que eu vou mostrar para vocês aqui é os lixos que não ocupam, né aí depois eles separam pedaço de madeira móveis, aqueles móveis velhos aqueles móveis compensados tá vendo? gente, aqui tem muita coisa muita coisa o povo joga fora joga janela, geladeira sofá é guarda-roupes, esses móveis compensados tem bastante meu Deus é a primeira vez que eu venho aqui também estou surpresa né também nunca tinha vindo e é isso aí olha que eu achei aqui no meio dos entulhos olha que lindo essas plantas e tem bastante e tudo olha que lindo nossa bastante, né achei linda tem bastante aqui atrás daquele morro lá é onde joga as folhas a árvore ah, as coisas que eu não ensacou ai, as coisas que eu não ensacou agora eu tenho que colocar porque não pode ai, bocisco no meu olho ai, a árvore fresquinha que foi jogada hoje fizeram a poda lá na rua e jogaram aqui isso aqui dá bom uma como que fala para a planta adubo dá um adubo bom isso aqui, hein né né lixo doméstico lixo de cozinha é onde tem aquela máquina lá é lixo de cozinha, pai o senhor fala olha aqui o cacho de mamona cachinho de mamona e o pezinho está pequenininho, né tá assim tão pequenininho cheio de cachinho de mamona para trocar de doce colheu para trocar de doce? é a gente catava para trocar de doce no cardíaco legal meu pai virando carro quase que subiu o morro voltamos aqui de novo para jogar as madeirinhas agora olha lá meu pai, meu tio parece até ser gêmeo, gente até eu já confundi já dei benção para o meu tio pensando que era meu pai lá fazendo graça para vocês os que estão no saco ali é reciclado agora aqui aqui joga só as bagaceiras de madeira de que não é reciclado depois embalado os lixos tudo ensacadinho tudo separado muito legal aqui é o lugar do reciclado o lugar da reciclagem eles separam tudo os funcionários separam tudo depois de separado vai para fora olha lá lá os jals prontos está vendo aqueles pacotes lá já está tudo pronto já para ser enviado para o seu destino aí os papelão tudo e agora a gente está indo embora descarregou a nossa carretinha né vamos embora para casa agora descarregou